MÚSICA Oba, oba, gente. Boa noite pra nós, família. Mais uma segunda-feira. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma vez. Um dia bastante especial pra nós. O Grupo Se Liga tá aqui pra cantar pra vocês. Pra falar daquilo que a gente mais gosta, que é a amizade. E das boas lembranças de um grande irmão. Pra todos que puderam ver aí as nossas divulgações de hoje, a atualização dos nossos perfis, dos nossos status e tal. Pode ver que a gente tá hoje fazendo uma homenagem muito grande pra nosso amigo Jonathan, o JS. Dia 16 de abril do ano que passou, nós tivemos um momento em que vai ficar totalmente pra nossa memória. E aos poucos, no decorrer da nossa live, vocês vão entender do que a gente tá falando. A gente vai começar cantando uma música que ela faz e escreve um pouco daquilo que ele ensinou pra nós. Da real e do que a vida pede. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Alegria, alegria, alegria. Gente, não esquece não. Compartilha aí, compartilha aí. É dia de alegria, dia de alegria, dia de alegria. É isso que nós somos no passado. Sempre trouxe pra todo mundo, alegria. Paz do coração e alegria. Nasci num barraco, velhado de zinco, com fogão a lenha no quintal. Não tinha beleza, nem tinha espaço, só a dignidade que o pai me ensinou. Barriga vazia, sou longe de batalha. Eu perdi esperança que eu plantei, juro que eu plantei. Um dia deu frutos, então eu tentei. Pra realizar o sonho que sonhei. Se uma porta se fecha, uma outra se abre. E das coisas do mundo é Deus quem sai. Eu não preciso entender, pode crer. É preciso ter fé, ter fé. Segurar o rojão. Vou sorrir, vou chorar sem perder a razão. Nessa vida da gente, se vamos, se acorde. Não tem diferença, se é rico ou se é pobre. Tem que ter talento pra se defender. Nessa vida da gente, se mudar um segundo. Tem que estar de fato ligado no mundo. Andando pra frente, sem retroceder. Isso é o estudo. Nessa vida da gente, se gola um sacode. Não tem diferença, se é rico ou se é pobre. Tem que ter talento pra se defender. Essa vida da gente, se muda num segundo. Tem que estar de fato ligado no mundo. Andando pra frente, sem retroceder. Barriga vazia, sou rola de batalha. Não perde esperança, que eu plantei. Não sou mais gente atrasada. Um dia deu frutos, então eu canto bem. Pra realizar o sonho que sonhei. Se uma porta se fecha, uma outra se abre. E das coisas do mundo, é Deus quem sabe. Eu não preciso entender. Pode crer, pode crer. É preciso ter fé, ter fé. Segurar o bojão. Vou sorrir, vou chorar sem perder a razão. Nessa vida da gente, se gola um sacode. Não tem diferença, se é rico ou se é pobre. Tem que ter talento pra se defender. Nessa vida da gente, muda num segundo. Tem que estar de fato ligado no mundo. Andando pra frente, sem retroceder. Gente, nessa vida a gente tem que olhar pras coisas que são boas. Esse menino ensinou pra gente tudo aquilo que é bom. Prazer da família, prazer da humanidade, velho, certo? Desculpa pelas emoções que vão rolar aqui hoje. Muitas e muitas, né? O particular, a gente, o grupo se liga. Nesse momento a gente passou um momento junto. A gente continua junto. Hoje a gente sempre diz. Nós somos a sequência dele. E é isso aí, né? Por conta disso, a gente resolveu fazer hoje uma parada um pouco diferente. Cantada sim, porém com as resenhas que a gente tem dele. E com as histórias que a gente tem de muita risada. E a gente tá aqui com a família, com os irmãos. A gente tá aqui com os sobrinhos, tá aqui com a namorada. A gente tá aqui com os amigos, né? Geralt tá aqui pra curtir com a gente mesmo, né? E pra cantar, pra trocar ideia e tal. Eu não vou ficar muito nessa coisa de cantar e tal. Acho que já é hora de começar a chamar o pessoal pra vir conversar com a gente aqui. E, pô, você ensinou pra gente o valor da família, vamos lá. Começar com a família, né, gente? Vamos lá. Alô, meu irmão. William. Vem aqui, irmão. Fala um pouquinho. Vem aqui, irmão. Por favor. Vem aqui. É você, meu irmão. É você. Vem cá, mano. Vem cá, meu irmão. Senta aqui, pai. Senta aqui. Esteja à vontade, mano. É isso, mano. É isso. Aí vestia de surpresa, lá vestia de ideia e tal. A gente quer, mano. Muita gente... Hoje teve um amigo meu que me chamou. Ele percebeu, né? Entendeu? Falou, poxa vida, mano. E aí? Mano, desculpa. Eu não consegui acompanhar e tal. Mas o que houve? Eu expliquei a relação que a gente... No Grupo Se Liga, a gente sempre teve. E o que houve no momento em que houve. E a relação que a gente criou com esse acontecimento, né? Com a família. E ali fora a gente estava até comentando, né? Que perto daquele horário, oito e pouco da noite, era o momento que a gente se vê pela primeira vez, mano. Isso é verdade mesmo, né, Mano? Foi o momento que a gente viu pela primeira vez e... Infelizmente foi num momento inoportuno, mas que brotou uma raiz aí de uma certa amizade aí. Verdade. Que se prossiga pra vida inteira, né, Mano? Isso é isso, é isso. E essa... Isso foi o que esse cara criou e deixou pra nós, mano. Sabe? A gente tem com muita alegria todo esse lance, todo esse lance mesmo. A gente lembra de vários pontos e várias paradas e tal aqui, velho. Quando a gente conversa, ele vai falar, e o gordinho, que era aquele lance que ele fazia e tal. E tal, e tirava essa onda. Mano, conta aí, conta aí, pô. Eu sou suspeito em falar dele, né, meu? Como irmão, tá todo mundo aí, vocês que viviam mais tempo com ele do que eu. E só o vi, às vezes, na semana ou no final de semana. Então, vocês sabem a pessoa que ele era, brincalhão, extrovertido, nunca gostou de ficar sozinho. Verdade. Sempre teve medo do escuro, essas coisas assim, aí... Pretão daquele tamanho, pretão daquele tamanho, cheio de medo, cheio de medo de escuro. Uma criança grande, que a gente sempre falava. Você é uma criança grande. É verdade, é verdade. Sempre foi uma criança grande, né? É, uma foto lá no fundo, que coisa linda, gente. É, ela, a foto. Essa foto a gente vai carregar aí pra um... É eternidade, é eternidade. Essa tá eternizada, isso daí. É, mano. A gente tem um lance e tal, entre nós, que era assim. A gente, uma ocasião, nós fomos tirar... É, inclusive, na ocasião dessas fotos aí. E tal. Porra, chegamos super cedo, mano. Lá na Vila Madalena. Chegamos cedão. E tal. Tinha feito um trampo à noite e... Todo mundo com aquela cara amassada, mano. Pô, tira foto, isso aqui, mano. Eu empresto, eu empresto, eu empresto aquilo. E na hora que eu saquei o boné, mano, na hora que eu saquei o boné, a rapaziada alimentou aqui, aí. Você tá aparecendo aqueles caras americanos lá, mano. Tô chique agora, né? Você tá aparecendo aqueles caras americanos lá. Eu falei, mano, então eu vou tirar uma foto assim, já que você tá falando. Me empresta esse seu óculos aí, do Jimi Hendrix. Um óculos redondo, né? Um óculos redondinho, né? Inclusive, até num sonho que eu tive com ele, ele perguntou nesse óculos. Pô, cadê meu óculos? Aí, meu, tá racuninho, né? Para de ser, ô, tá vendo da onde você estiver vendo aí, meu? Você para de ser possessivo, deixa as coisas pra gente. Não vai usar? É o que agora? Deixa aí, pra ficar de recordação pra eternidade. Né, mano? Pô, isso é muito bom, muito bom de lembrar. A gente tem várias coisas que a gente vai trocando e tal. No momento da nossa resenha, no nosso grupo aqui no Atos, a gente lembra das coisas e fala, porra, ô, gordinho, ô, gordinho que... Faz falta, né? Faz falta, acho que faz falta pra todos nós, né, meu? Mas eu sinto mais falta quando eu vou pra casa da minha mãe, que sempre quando eu chegava lá, ele sempre pegava o violão, subia, sentava. Pô, mano, quanta aí que eu vou tocar? Eu não sei essa música, mas eu vou aprender. E ficava ali arranhando e eu acompanhei tudo isso da vida dele. E pra mim, isso é o que eu sinto mais falta, da risada, que a gente ficava tirando o barato da nossa irmã. Essa resenha, na casa da minha mãe, quando eu vou lá, eu sinto falta disso aí, mas são momentos que foram na alegria. Calma, Mônica. Vai chegar a sua vez. Calma, Mônica. Vai chegar a tua hora. Calma. Vai chegar a tua vez. E ele falava pra gente assim, mano. Então, o Eric depois foi pro ver essa parada, ele mandava assim, catava o violão, ele colocava assim, ó, sentimento na ponta dos dedos, mano. Ele falava isso? Sentimento na ponta dos dedos, cara. Ó, cara, olha aqui, ó. Sentimento na ponta dos dedos, velho. Chegava bem calhão. É, pra emocionar, pra deixar a gente... A Taizinha pode falar bem dessa parada, né? Então, eram várias coisas, cara, várias coisas. Demais, demais, demais. Meu irmão, tem alguma coisa, alguma música, algum lance que você queirar? Cara, uma música que ele gostava, que eu cantava, era Falso Herói, né? Legal, aí, aí. Vamos nessa, rapaz? Vamos nessa, bora. Vamos nessa, mano. Aí. Eu já não poderia te ver, outra desilusão e ver, ver mais uma paixão morrer, outra vez da serenha receber. Mais um ponto final, fim de mais uma história, de que vale me achar pra depois. Se perder, meu amor, Falso Herói, leva fama sem glória. O que a gente despede o coração não vê, não vê, talvez por ter medo da dor. Coração, teu mal é mal de amor, eu não quero prover esse branco, não há mais um sabor. Não vou mais me perder em teus braços e abraço de quem não me quis, assim como eu já quis. Porque isso não é ser feliz, eu já não poderia viver, outra desilusão e ver, ver mais uma paixão morrer. Mais um ponto final, fim de mais uma história, do que vale me achar pra depois me perder. Seu amor, Falso Herói, leva fama sem glória. Não vou mais me perder em teus braços e abraço de quem não me quis, assim como eu já fiz. Porque isso não é ser feliz, porque isso não é ser feliz, eu já não poderia viver. Coisa linda, coisa linda, seu amor, seu amor. Cantar Kleber Augusto, velho, cantar Kleber Augusto, cantar Fundos de Quintal. Me lembro um momento, assim, que eu acho que foi um momento em que a gente tentou se manter, né? A gente tentou se manter forte e tal. Ajudou na maneira como a gente pôde, se ajudou na maneira como a gente pôde e tal. Mas naquele momento eu não consegui me conter e tal. E, né, mano, foi a vez e foi, né? A carne tava sendo, né? A carne tava ficando, porém, né? As memórias estavam eternizadas, né? O carinho, o amor tava eternizado. A gente, eu posso falar pra você, a gente não, a gente nunca foi, aliás, a gente não tem uma amizade de 50 anos e tal, né? Até porque, né? Ainda bem que a gente não chegou nessa idade nenhuma. E tal. E tal. Mas, assim, mano, a gente não tem muito tempo de amizade, mas no primeiro pagode que ele apareceu, que eu tava fazendo, tal, com um amigo nosso, tal, amigo meu, Alex Tiguez, e tal, ele, a gente começou a conversar rapidamente e tal. E depois, em outros trabalhos que eu fui começando a fazer e ele também, a gente se encontrou. E foi uma afinidade que parecia, cara, que a gente tinha saído do mesmo ventre, tá entendendo, mano? É, ele comentava bastante de você, do Manu, da rapaziada aí, do Evandro. Eu vi o vídeo do rapaz ali, do Hélico, do Igor, de todo mundo. Então, tudo que ele fazia, ele sempre mandava zap na madrugada. Pô, mano, e aí foi bacana, o show foi da hora, o pessoal aplaudiu, o bom grupo é bacana. Meu, isso aí são coisas que eu sinto falta, entendeu? Eu, hoje em dia, a gente vai ter que seguir com isso, né? Sim. Porque se eu soubesse, se nós soubessemos que ia acontecer isso, a gente tinha, né, se aproximado mais, não sei, eu teria ido mais. Ser mais presente na, sei lá, nessa carreira dele, foi tão curta, eu acho que foi quatro anos, não foi nem isso. Porque ele, pô, eu lembro dele quando ele falou pra mim, pô, mano, eu quero um banjo, me dá um banjo. E aí, falei, aí minha mãe falou, Willian, o Jonathan quer um banjo. Eu falei, mãe, um banjo é caro, não tem dinheiro pra dar um banjo pra ele. Ele falou, vamos rachar. E aí, dividiu, eu e minha mãe, a gente deu um banjo pra ele, ele começou ali com 15, 16 anos. Com 17, já tava mais ou menos, aí já começou a ser degringolar ali. Aí, foi quatro anos ali, foi quatro anos. Muito bom. Mas, fazer o que, né? Eu vou te falar, irmão, dos quatro anos dele, eu terei com 40 nessa rua aí. Com 40 eu não vivi, eu não... É, então, mas assim, né, não é conquista, é conquista física e tal. Mas, sim, aquilo que... A amizade que ele construiu, a rapaziada que ele conseguiu abranger com o carisma dele, com, sei lá, com o talento, não sei, a luz. Verdade, irmão. Que Deus proporciona pra pessoa, mas ele conseguiu arrastar muita gente pro lado dele, pro lado do bem. Eu sou até suspeito a falar isso aí, porque eu sou irmão, sou parente, né, mas vocês falam melhor do que eu aí, vamos que vamos. Eu tenho uma escola que me ensinou o seguinte, velho, na hora, na hora que fecha a tampa, é que a gente vê quem somos de verdade, né? E a gente viu do começo, do começo de tudo, né, do horário em que a gente chegou no hospital, até o horário em que a gente se despediu lá no Vila Alpina, certo? A quantidade de pessoas que teve ali, velho. Inclusive, até teve duas pessoas que foram presenciar lá o velório lá, que eram amigos meus de longa data, que eu nem sabia que conhecia ele. E quando me viu no velório, eu falei, pô, o que você tá fazendo aqui, né, irmão? Eu falei, pô, meu irmão tá sendo velado aí e tal. Pô, o Jota era seu irmão. Eu falei, meu irmão, não sabia. Então, são pessoas que eram da minha época, na época que eu fazia um barulho também, e que me conheceu, tava lá no velório dele, que eu nem sabia que ele conhecia. Então, foi prestigiado também. Você entendeu? Isso aí me surpreendeu. E fora a galera que eu sabia que era da caminhada dele também, né, irmão? Vocês também acompanhou da madrugada, do dia 16 até o final do dia, do dia 18, né? É, dia 18, exatamente. Só tenho a agradecer a vocês aí, mano, sem palavras. Aqui não existe muito obrigado, mano. Aqui existe assim, a gente tentou fazer a nossa parte, tá ligado? A gente não teve nenhum tipo de obrigação, a gente fez nenhum, porque o coração mandou. E não seria diferente se fosse com qualquer um, qualquer um que estava ali com a gente. Todas as pessoas que tiveram a nossa volta em todos os momentos, fortaleceu a gente pra vai, mano, não vamos fazer. Fica tranquilo nesse sentido. A rapaziada toda que falou, mano, tá precisando de alguma coisa, ligava pro David, ou pro Vini, ou pro Mi e tal, ou pra mim. E, mano, tá precisando de alguma coisa, e como é que tá e tal, sabe? Então, quer dizer, todas as pessoas à volta se movimentaram e, sabe, correu em prol daquilo que precisava ser feito. Foi feito de muito coração, muito coração. Porque o Negrão não merecia nada menos. Não merecia. Nada menos, certo? Se era a hora dele, velho, a gente só tem que acatar do barbudo, certo? E seguir a nossa, né, meu velho? Não tem outro jeito. É verdade, mano. Não tem outro jeito, velho. A vida é isso. Só pedir mais uma. Por favor. Cantar um frasco pequeno pra você. Agora, agora, agora. Homenagear aí o nosso gordinho. Agora. Quem me diz que a paz tem cordinal? Não me diz que o coração sofreu sem paz. Se não sofreu, doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não fez dano essa manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz com os filhos de Gandhi Lá, 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 lá Ande que o mundo não vai te pegar Se um pequeno e de essência tão grande Mas deixa eu entrar Pra você me prender Me deixa agora eu te querer Pra viver fantasia Na quarta-feira nunca mais hei de chegar Faz desse amor um carnaval Pra viver na folia Por quê? Quem me diz que a paz tem cordinal? Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu, doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz, somos filhos de Gandhi Lá, 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 lá Ande que o mundo não vai te quebrar Lá, 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 lá Ande que o mundo não vai te quebrar Lá, 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 lá Mas deixa eu entrar Pra você me prender Me deixa agora eu te querer Pra viver Viver fantasia Na quarta-feira nunca mais hei de chegar Faz desse amor um carnaval Pra viver na folia Por quê? Deixa correr, deixa passar Deixa correr, deixa passar É isso gente, frasco enorme de essência maior ainda Chamado JS Obrigado meu irmão, obrigado Rapaziada do Se Liga, muito obrigado a todo mundo aí Valeu, irmão de coração Muito obrigado mesmo, valeu Tamo junto, tamo junto, tamo junto Tamo junto, tamo junto Não tem outra palavra, não tem outra frase Tamo junto, irmão, tá? Obrigado Manu, rapaziada do Se Liga aí Muito obrigado aí Muito obrigado aí, rapaziada Muito obrigado aí, rapaziada, valeu Obrigado você, meu irmão Você é louco, sem palavra É, só um instante, deixa eu ajudar aqui É gente, é isso É isso aí Vai ser assim Respirar fundo umas três, quatro vezes aí Vai ser assim E muito obrigado, viu gente Pelas palavras aqui O carinho De cada um com a gente Bom que tá tudo Todas as pessoas que estão aqui Estão entendendo o momento e tal Com o carinho de cada palavra E, pô, a gente não precisa nem Não precisa ficar falando demais também Porque Tudo que a gente viveu com esse cara Vai além de qualquer palavra Qualquer frase, né? Tem muita gente Que estava no dia com a gente também E não pôde estar aqui hoje Senna é um deles Verdade Senna é um deles É um cara que a gente gostaria muito Que estivesse aqui com a gente Infelizmente não pôde vir Mas são pessoas Que a gente agradece Pela força que deu Todo momento pra nós Não só Não acontecido Mas muito antes também Que sempre fortaleceu Sempre nos elogiou Sempre ia nos pagode Cantava, dançava com a gente Fazia a resenha junto com a gente Né? Os meninos que Faz banda pra gente Que fazia banda na época também Vários shows Deck é um deles também Palhaço pra caramba Gosto esse cara demais Então São pessoas que a gente Agrega demais E agradece até hoje Por tudo Que vem fazendo até hoje Né? Também te amo, cara Então assim A gente vai seguindo Vai seguindo o nosso barco Sempre com a ideologia Que somos cinco Somos seis Somos sete Somos dez Independente da conta A gente sempre tem um a mais Que é ele Que sempre nos guia ali E sempre dá o direcionamento Certo, mano? Sempre isso É, hoje eu não Acho que eu não vou conseguir Falar muito hoje não, cara É, mano Então, gente Então, gente Então É... O Luli Muito obrigado, viu? É... Todo... Toda... O carinho Né? A sua família O carinho com a gente No dia e tal Até hoje, né, gente? Por sempre Tamo junto Alô, Ana Beatriz Tamo junto Brincar aí e tal Um dia a gente tava junto No noivado da nossa amiga Luli E pô, do início ao fim Esteve lá Né? Dando suporte pra geral E tal Então a gente tem muito a agradecer Essas pessoas estavam ali Naquele momento, né? Não é... Estavam ali porque queriam estar ali Estavam ali porque deviam estar ali, né? Cada um com a sua missão Estava ali E... E vamos seguir Vamos seguir Quero chamar aqui um amigo Um amigo do Grupo Se Liga Um irmão do JS Né? Ele... Um ano que tá É da música Partindo pra um outro segmento também Né? E fez uma homenagem linda pra ele aí Nos últimos... Nos últimos meses aí Criou uma marca E a gente quer demais agradecer E chamar Pra vir tirar onda com a gente Cantar um negócio Trocar uma ideia Contar que esses aí Desses aí tem história pra caramba Né? Alô, Evandro Vem cá, irmão Vem cá, irmão Levanta-se, mostre É, gente É assim Amigos Parceiros E tal A gente vai orientando aqui O caminho pra chegar Chega, Evandro Chega, né? Chega, meu irmão Quase que ele chegou Depois chegou Vem de camiseta preta Porque, né? Camiseta preta, né, meu irmão? Camiseta preta Depois da caneta Vem a camiseta preta, né? Porque a gente sabe Que esse momento aí faz A gente dá uma... Né? Faz o negócio Dá uma mudada Ah, você sabe, né? O preto disfarça, né? É, irmão Eu sei bem Que isso aí Só peguei essa camiseta hoje Comi essa camisa branca hoje Não tem outra Só tem preta Tipo o guarda-roupa da Mônica Só roupa preta É, o do Nhonho Cala a boca Fala, repete aí você O Zé Bonitinho Olha a roupa do Nhonho, né, velho Isso, tá? Deixa ele tocar violão Que ele vai engordar Não, o David na próxima vida, mano Ele vai vir, mano Aquele cara lá Que não consegue enxergar o pé Só pra ele parar De falar essas coisas aí da gente Ele vai vir, mano A próxima vida Deixa ele ali Ele é menino ainda Ele é menino Acabou Tô te desejando mal não, hein? Evandro, meu irmão Obrigado por ter aceito o convite Você é louco, mano Eu fiquei muito feliz, tá ligado É, mano Meu irmão É isso, velho Resenha Eu prometi que ia vir aqui hoje Não ia Ficar triste Vamos falar só bem Vamos só lembrar de coisas boas É alegria Não tem coisa ruim, né? Não Tem umas palhaçadas na rua Que ninguém sabe, né? É coisa nossa aí Aí você pula Eu vou selecionar aqui Algumas coisas que eu vou falar Calma, gente A cunhada já tá de olho aqui, ó Não, palhaçada é O que foi? Umas palhaçadas assim de circo, né? Tem alguma coisa que eu preciso saber? Ela tá assim Se tem algo pra me falar, Evandro Sei, né? A nossa conta tá vazia Ela pode ficar mais ou menos, né? Pode melhorar Pode passar os dados aqui? Só passando Santander ou Caixa Econófica? A lotérica é mais fácil É, mano Irmão Mas é isso, pô Parabéns pela iniciativa O seu produto lá E tal Com o nome de JS É É assim É uma coisa que a gente sempre vai lembrar, né? Eu tinha vários nomes Que eu podia ter colocado Verdade Sobre o nome meu Nome dos meus filhos Teve parente meu que falou Pô, você colocou o nome De uma empresa sua Que você poderia ter colocado Sobre o nome da família Eu falei Mas cada um cuida do seu, né? É meu E tem a sua atitude, né? É meu, filho É meu Escolha o nome que eu quiser É meu Tem que pagar a pensão, né? Ninguém vem pagar a pensão Se eu quiser dar nome Pro meu filho de Marcos Vinícius O problema é meu Mas seu nome é bonito Diga-se de passagem Será o nome lindo Qual o problema De colocar o nome Do meu filho de Ednilson? É, aí já é o problema Tem alguém que chama Esse nome aí? Não, tem não Não, aqui não Não, não Não, não Não tem essas coisas não Dorival não pode Os nomes do que não pode Valdemir não pode Valdemir pode Valdemir pode O que que é isso aí? Não, é remédio É produto de cabelo? É nome de remédio Nome de remédio Que tal o caviolão Olha que beleza Daqui a pouco ele tá aqui também Viu pessoal? Depois disso aí As roupas vão ficar mais caras Pode ter certeza Valdemir é cá Valdemir é cá Também te amo É, mano, é isso Mano, fica à vontade Conta algumas coisas agora Canta Já pro meio, né? Canta, canta Já pro meio, né? Canta Faz assim, ó Vamos fazer assim Canta Não consigo selecionar Posso falar alguma coisa Então as pessoas vão perceber Sortar uma coisa aqui Vai cantar Vai fazer assim Cantar aí e tal No meio do bagulho Acabou Cantou de novo Ah, tá Passa a batida Tá bom, vamos lá É, ninguém guarda Alô, Ceará Tá faltando, hein? Ô, Ceará Cola, Ceará Cadê você? Ele tá falando do legítimo? Ele tá falando? O próprio Aquele lá Com etiqueta Aquele dia Filho do Renato Aragão, né? Ô, parará Ele 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 Olha ele aí Eita, mano Joninhas Marley Ele Vocês são fogo, mano Vai, cara Vambora, vamos cantar então Vamos lá, vamos lá Põe um fá pra mim aí Algumas músicas no samba Que eu até sempre pedia pra me cantar Isso é bom Que boa, que boa Ele tinha o mesmo perfil que eu Eu gostava de música de amor Música romântica Ah, que bom Vambora Não quero outro beijo Se não for o seu Viver só pra você É meu desejo Teu beijo é gostoso demais Além do turno não me traz Meu corpo sente a falta Que você me traz Não há coisa mais linda Que esse teu olhar Nem o céu, nem o mar Contei tanta beleza Contigo sou feliz demais Você é meu leito de paz A gente se completa Feito um bar que cais Se um dia eu não tiver A luz dos olhos Se com o beijo teu Eu vou levar Junta-me por onde eu andar Me dá o seu coração Pra ser o meu bem querer É a maior emoção Amar você Me dá o seu coração Pra ser o meu bem querer Meu bem querer É a maior emoção Amar você Não quero outro beijo Se não for o seu Viver só pra você É meu desejo Teu beijo é gostoso demais Além do turno não me traz Meu corpo sente a falta Que você me faz Não há coisa mais linda Que esse teu olhar Nem o céu, nem o mar Contei tanta beleza Contigo sou feliz demais Você é meu leito de paz A gente se completa Feito um bar que cais Se um dia eu não tiver Se um dia eu não tiver A luz dos olhos Seus Se com o beijo teu Eu vou levar Junta-me por onde eu andar Me dá o seu coração Me dá o seu coração Pra ser o meu bem querer É a maior emoção Amar você Me dá o seu coração Pra ser o meu bem querer Meu bem querer É a maior emoção Amar você Me dá o seu coração Pra ser o meu bem querer Pra ser o meu bem querer É a maior emoção Amar você Não quero outro beijo Se não for você Muito bom É, tem muitas canções aí J.S. me mandava no zap O Cabeção Essa música aqui fica boa na sua voz O Cabeção Tá bom, gordão Vou tirar pra você É isso, né, mano? É isso, é isso, é isso Poxa, meu velho É Respira aí Respira e volta Como eu falei pra você Prometi que eu não ia ficar mais triste A situação que a gente vive hoje Só tem coisa boa, né, meu? Se eu falar pra você Que tem um Uma coisa ruim Uma apaiassada, assim Mal, não tem nada A gente só tem Bem de falar desse moleque Passagem rápida Mas se a gente tivesse 5% de amigos Assim De verdade De verdade, assim Que tivesse sinceridade dele Que era um cara Que ele podia conhecer você hoje Se amanhã você precisasse dele Ele ia te ajudar Você pode ter certeza Esse aí Vamos contar uma história aqui Manda, pai Eu reservei uma aqui Manda, meu companheiro Manda Manda Eu vou abaixar o microfone E você manda É o seguinte Todo mundo sabe Que há uns anos atrás Eu era pro moto De uma balada aqui Na Zona Leste, né Aí O JS tava com o carro quebrado, né Falou Ô, Jota Vamos na balada lá Que eu preciso receber Uma nica lá, né Vou fazer uma divulgação Ele falou Vamos lá, vamos lá Passa aqui pra me pegar Porque meu carro tá Tá sem água, né Falei, vamos lá Passei lá, peguei ele Aí chegou lá O cara falou Ó, espera um pouquinho aí Porque entrou uma grana no caixa Ainda vai ter que esperar Jota Vai ter que tomar um Sobre de laranja aí, né Pra esperar, né Tá bom, vamos lá Aí tava lá o Fabinho Do Samba de Dom Não gosta nada, né Não gosta nada, né Não, não, não E tava minha produtora no dia, né Ana Paula Ana Paula Aí passou Deu meia noite Uma hora da manhã Três horas da manhã Falei, puta que pariu Tem mais de 500 pessoas aqui O cara não fez 500 conto Mano, Jota Falei, ó Esperar mais um pouquinho, né Aí nós tomamos um suco de laranja Suco de uva O rosto começou a entortar, né Ih Os braços começou a mexer sozinho Era um abacaxi Aí quando deu quatro horas da manhã O cara me pagou Falei, Jota, vamos embora, vamos A gente foi embora Comemos um negócio antes Tava tudo perfeito Jota, vou deixar os 100k E vou embora Porque senão Amanhã como que eu vou trabalhar Aí a gente deu um azar De estar indo embora A polícia apara a gente, né E já até imoiou, hein Aí tava bonzinho, né Cheio de água mineral no corpo, né É, é É Com a barriga estufada E tá pouca Aí conversa vai, conversa vem Eu tava tão são Que eu não conseguia Para de falar, né Já tá aí, seu irmão Cala a boca, mano Os caras vão prender o carro Vai embora a pé Aqui, longe Tá bom Aí a gente acabou de comer um lanche Como eu falei O rapaz que parou a gente lá Que eu preciso falar o nome Seu amigo aí tá Meio acelerado Aí tá Salivando os dentes Ele usou droga Falei, ô senhor O rapaz acabou de comer um lanche Aí tá tentando limpar os dentes O cara não bebe nem água direito Você falou que o cara tá fazendo droga Aí o Jota é assim Não, Evandro, não Não brinca o cara, não Aí na hora eu fiquei nervoso Mandei o cara ir pra aquele lugar Conclusão Os dois foram a pé pra casa O carro ficou preso Foi Ficou preso Pensa andar dessa popê Bater o carrão Bom O Jota levou um axé Porque ele mora ali pertinho É, pertinho Só cheio Totono Vilela ali Corta ali Nas ruas descendo ali Conclusão Foi bom Porque eu tava já com 90 mais ou menos 92 Cheguei em carro Acho que eu tava com 72 Mais ou menos Perdi um E o tênis com 5 centímetros Ou menos Então Tava do jeito Se eu precisasse Uma moeda de 5 Eu via Sabia o valor dela Isso aí foi Isso aí foi uma história Até quando ele tava em vida A gente se via A gente só olhava pra casa Dos outros E falava Meu, você é foda Você foi xingar o cara Na verdade era uma mulher Ela achou que eu Fui grosso com ela Mas você não foi não Falou carinhosamente 5 horas da manhã Falou carinhosamente Depois de 10 Suco de laranja Mas também, né Quando é pra acontecer Acontece, né Mas vou te falar uma coisa Vou te falar uma coisa Não foi diferente não, viu Mas foi no caso Ana Paula Um forte abraço pra você Viu Viu Pra você Ima Ima Duas vezes Ima Nunca aconteceu comigo Essa coisa Aí eu tava Claro Deixe ali Deixe o caminho Qual o problema Deixe Uma vez Acontece É mal Faz parte Outro dia Então Demorou Ninguém vai parar Mais um Mas aí Ana Paula Sai fora Ima Me ajuda Não sei não Acho que Chama, né É Tem um pessoal aí Que é Ima Ave Maria Vida mude É bom saber Que isso aí A gente abraço pra você Já não tem mascarona Quando eu for falar Alguma coisa Eu falo Tá sem gasolina Eu ponho Vai acabar ali Nesse Não dá tempo Deixe pra você Falando nisso Parabéns pelo pequeno Nem que tá pro dia É É né É muita gente No mundo Eu parei por aí Não quero mais não Pelo amor de Deus Mano Gente Vou falar uma coisa pra você Ô Bolívio Bolívio Joga nessa câmera Dos três aqui Faz favor Irmão Joga aqui Isso Isso Gente Juntando aqui Esse trio Juntando esse trio Enche um berçário Bolívio berçário Eu aqui ó Vou mandar Porque eu fui cobrado Alô Pietra Beijo filha Papai tá te mandando beijo Pra Laura também Pra Maria Júlia também Posso continuar? Pra Ana Júlia também Posso continuar? Vou dar um beijo Pra todas as minhas filhas Né As que eu registrei Eu não sei As que eu não registrei As que eu não registrei Eu não sei Tô falando aquelas que eu registrei Tem gente que não brinca não Entendeu? Não a gente é Mentira Maria Júlia Pietra Laura Ana Júlia também Depois de Cidade de Deus O cara fez o nosso sexo Você tá entendendo? É Depois que ele deu aquele Chega pra lá Mané galinha Depois que ele deu aquele Chacoalhão Depois de trocar aquelas notas Vendo ônibus e tal E negócio todo lá Última parada Um 5x7 Aí aconteceu essas coisas todas É A gente tem que mandar um beijo pra família inteira Muita gente Entendeu? Entendeu? Aqueles que não tem ainda Vai ser os piores Você pode ter certeza Os caras aí que Tá no caminho certo Vai dar um tiro Vai dar dois Uma vez De cada vez Deixa ele falar Deixa ele falar Aí ele vai começar a usar preto É É Vai Aguarde Aguarde Aí ele vai começar a usar preto Pessoal Pessoal Perilo Semigordo 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 Irmãos O O maninho aqui O Ed Pô Da rapaziada lá Do Desapego Fez um pedido De uma música Que Eu já tinha sempre pedido Aliás A gente sempre cantava E agora eu soube Eu não sabia desse detalhe Eles Ele fez uma participação com eles E com essa música É Conversei com Deus Vamos cantar essa parada aí Conversei com Deus Bora Deixa eu só arrumar meu fone aqui Porque escapou tudo E aí, Deca Tá escondido, irmão? Alô, Ed Da hora, meu irmão É, Felipe É desse jeito aí, mano É Alô, Elcio Da hora, rapaziada Obrigado, viu, gente Desculpa hoje Eu não consegui ler aqui Porque o negócio hoje É diferente Diferente demais, né, mano Oi, Godé Tamo junto, negão É E Godé mais um Godé Godé, Felipe É isso, mano Obrigado Alô, Xavier Tamo junto Sobe, Jordan É isso aí Tamo junto, gente Vamos lá Eu conversei com Deus Eu conversei com Deus Hoje Eu conversei com Deus E Ele apareceu pra mim E disse pra cuidar dos meus E quando eu tô com Deus E quando eu tô com meu coração Me levou com Ele pro rolê Homem de pouca fé Pega na minha mão Pande sobre a maré Mas não desligo não É tanto amor pra dar Tanta luz vai acender Semelhar e acabar E será recolher A paz vai morar Em quem perceber Que estender a mão é viver E quem se cuidar E quem se cuidar Depois que entender Todos são iguais Vai vencer Vai vencer A paz vai morar Com quem perceber Que estender a mão é viver E quem se cuidar E quem se cuidar E quem se cuidar Depois que entender E toda essa legórdia Vai vencer Eu conversei com Deus Eu conversei com Deus Eu conversei com Deus Hoje Eu conversei com Deus Ele apareceu pra mim Pediu pra me cuidar Dos meus Quando ele tocou Meu coração Me levou com ele Pro rolê Homem de pouca fé Pega na minha mão Ande sobre a maré Mas não duvide não É muito amor pra dar Tanta luz pra acender Semerar e regar Esperar e colher A paz vai morar Em quem perceber Que estender a mão é viver E quem se cuidar E quem se cuidar Depois que entender Todos são iguais Vai vencer Vai vencer Vai vencer A paz vai morar A paz vai morar Em quem perceber Que estender a mão é viver E quem se curvar Depois que entender Todos são iguais E quem se cuidar Vai vencer Eu conversei com Deus E eu conversei com Deus E eu conversei com Deus Acalmou o coração E gostei Ah moleque Valeu moleque Você é louco Vamos que vamos Vamos que vamos Pessoal é só pra atualizar aí A galera que tá aí Assistindo e tal Tem alguns pedidos aqui rolando Gente hoje é uma maneira Um dia diferente Aliás a gente tá fazendo De uma maneira diferente Num dia totalmente especial Rapaziada que fez os pedidos aí Vamos fazer o seguinte Hoje vamos tentar homenagear Nosso irmãozão Tá bom? Então a gente tá cantando As coisas que Só remete a coisa boa dele E tal Desculpa Mas a gente tem que Hoje tem que fazer De uma maneira diferente Porque A gente aprendeu Através dessa situação Ou a gente faz hoje Ou a gente não faz mais A gente aprendeu De uma maneira dura Mas a gente aprendeu Isso que vale Aprender Aprender Aprendemos Né? Né? Salve, salve Alô Alex Da Curricar Tamo junto Mano Dona Delian A senhora é tudo isso aí A senhora é tudo isso Obrigado Pelo carinho diário Pelas mensagens Por toda a força Que a senhora dá pra gente Né? Por todas Mas por tudo Que a senhora Todo encaminhamento E Que a senhora manda Através das poucas E lindas palavras Que a senhora sempre Dispõe pra gente Aquele tempinho E tal Pra mandar uma mensagem Obrigado De verdade O que a gente faz É pouco perto Do que a senhora fez E Mas a gente tá aí Se esforçando Todo dia Tá E Evandro Irmão Obrigado por ter aceito O nosso convite Isso é louco Certo mano Obrigado de verdade É Hoje de manhã Eu postei lá no meu face E tal Né mano Pra gente Tentar fazer as coisas Quanto a tempo Né? É verdade É E acho que Hoje eu guardo No meu coração Isso E A gente tenta fazer Essa parada E o Se Liga É isso hoje A gente Ajusta as coisas Enquanto tem tempo Tá ligado? A gente aprendeu E Quando a gente tenta ser O melhor um pro outro Não é nem chato Mas o melhor um pro outro E tal É por conta dessa parada Que a gente aprendeu A gente pôde falar O Ni Era um cara que Chegava nele e falava assim Negrão Vou passar na sua casa Pra gente fazer uma caninhada Aí ele falava assim Ó Verdade Fava assim Aí o bagulho é você Dá aqui uma camiseta Sua que cabe em mim Quero ver você usar Tá ligado mano E tal Então A gente tentou A gente tem sempre dentro A gente sempre vai falar A gente gosta um do outro A gente sempre vai falar A gente tem que ouvir E a gente fala A gente se escuta Então acho que hoje Esse trabalho É muito mais que um trabalho É muito mais que alguma coisa É É mesmo A gente fala Família se liga e tal Muitas vezes a gente perde um pouco Do Do contexto De família e tal Mas a gente Com esse acontecimento E com aquilo que a gente tem de casa A gente trouxe E tá fazendo a coisa acontecer De uma maneira que Tá sempre junto Da gente E a gente quer muito Muito mesmo Muito em nome da família Agradecer A gente quer que você tenha muito sucesso Nos seus novos passos No seu negócio E tal Porque isso aí vai ajudar As pessoas Alho e água De manhã Faz um bem no canal Baixa a pressão Viu pessoal Baixa a pressão Alho, água Alho e JS Você entendeu? Não é? É Minha mãe faz bem Ela faz um bem Fica bom né Ela demora um pouquinho Escova a dente Passa os bagulhos Baralho Depois fica zero E a pressãozinha dela Fica linda Não mano Mas assim Tirando a brincadeira Todo sucesso Na sua parada Seja E tem outra coisa também É que a gente nunca sabe O dia de amanhã né É As coisas acontecem pequenas Depois ela pode crescer Pode multiplicar E Com a vontade de Deus é O objetivo é poder um dia Ajudar a família dele Quem sabe É Se Deus achar que isso aí Não foi só uma ideia Foi um propósito né Exato Então Tá na mão de Deus né Quem sabe Tá na mão dele Não vou Cogitar que É ele que sabe O dia de amanhã A gente tá aqui agora Amanhã a gente não pode estar É Fica pouco né Verdade Tá na mão dele Vou ter certeza Viva nós mano Só fiquei bravo com ele Que era pra ele ser Meu padrinho de casamento né Você não sabe se ele foi Sobrou um espaço lá Dessa largura aqui Que eu Tinha reservado pra ele Tava lá sentado Daquele jeito dele lá Era cruzado De lado Aqui Tava decisão Tomando uma breja Aqui Ele é bebê viu Eu saí de lá carregado Viva 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 Um abraço pra comadiana Da hora Da hora Vamos que vamos Obrigado Tamo irmão Tamo junto Tamo junto Sucesso Tamo junto É isso né gente É Levando Sem parar E outras Cossetas Vamos chamar mais convidado Aí Vamos rapaziada Vamos 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 meu irmão Vamos que vamos Mais uma vez Obrigado Obrigado de verdade Família E pra quem desacreditou O cara casou Viu Pra quem desacreditou O cara casou Parabéns pela família Viu Agora tá bom Agora tá bonitinho É Colô Gente Jota Parota Uma situação também Pra gente muito legal E tal do grupo É O Jota Ele tinha um lance de Cara Tem um cara que eu acredito Eu acredito mesmo Ele é desse cara aí Ele é desse cara aí Quando acreditava numa parada Era aquilo lá E de verdade mesmo E tal E o cara que ele sempre falou pra nós Sempre quis trazer pra nós Sempre trouxe pra nós E a verdade é assim A amizade deles é quem fez Criar esse vínculo maravilhoso Com o grupo Se Liga E tal E hoje Aliás Desde a nossa primeira live Vem fazendo parte desse trabalho Tem um trabalho dele também Que já veio fazer parte aqui da gente Rapaziada do grupo B Com os Vielas O Eric Que tá aqui com a gente Ô O Eric tá ali O Eric tá aí O Igor que tá aqui O Igor O Eric tá ali O Igor Certo O Igor Que vem aqui Mano Vem cá Vem pra frente Vem pra frente Vem pra frente Vem pra cá Vem pra cá Vamos trocar ideia Vamos cantar Vamos Que vamos Vamos Que sei lá Vamos 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 É Vamos cantar sim Gente É Vamos cantar Lobiriba Da hora Da hora Obrigado preguinho Tamo junto Rapaziada É Elayne Eu vou pedir pra ele cantar Vou pedir Vou pedir Isso aí Legal Obrigado Tiagão Tamo junto Mano É Muito bom Muito bom Obrigado Obrigado Tamo junto É isso Também Javier Eu daí Também Você declarou Dona de mim É isso É isso Chegou Você tá alto Deixa eu fazer Uma coisa Já batado Ô Dequinha Ô Deca Vem cá É Toca esse cavaquinho Toca esse cavaquinho Vem cá Vem cá Vem cá Vai Vem cá Isso é uma coisa Que você não tem Cara Isso é uma coisa Pesta atenção Nesse cara Que tá chegando ali É Gente O dono das roupas Não senta não Fica de pé Viu Isso Fica de pé De pé De pé Aí De pé De pé De pé De pé Aí De pé Senta não 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 sinta não Isso meu Falei pra você não sentar Tem várias coisas aqui Mano Ó E aí Mano B Aí ó Todo mundo fala Da nossa barriga Pobre uma deles Eu não tô vendo É que Televisão engorda Tá ligado É Televisão engorda Mano Eu tô de branco Sem chance O pessoal vai me ver Pessoalmente Vai achar que Nossa o vídeo Parece aquele pedestal Ainda bem que a TV Engorda né É igual o pedestal A cor é igual Do pedestal Viu Preto pra caramba Eu vou contar a história Quando a gente for Cantar essa música Vou contar Vou contar Essa história Quando a gente for Cantar a música Que é engraçado Jota é demais Bora lá Nossa quanta coisa né Mano Calma ali Escreve no papel aí Mano Ô Deca Eu também te amo Tá Calma gente É tanta coisa Pra falar Que a gente Calma gente Calma Falar da resenha Do samba Falar do Calma Vamos falar com calma Daqui a pouco Explicadinho Direitão E tal Agora era do Igor Caramba Cê é louco Grandes merdas Cê é louco Meu compadre Grandes merdas Ai cara Eu sei nem segurar isso aqui Tô acostumado a tocar Não sei nem segurar Esses caras aí Esses dois aí Quando vê assim Aqueles dois passos É bem câmera lenta Câmera lenta Os dois namorazinhos Andar uma rua de 100 metros Era 15 minutos Eu vou contar uma história Fizemos um show Lá numa casa Ali no Tatuapé E as casas de show Geralmente Aqueles banquinhos de madeira Redondinhos Safado Por sinal Aí tocou Tocamos meia hora Aí fizemos um ataque De uma hora Aí os caras Fazer a pausa Vamos fazer a pausa Vamos tomar uma água Pô Esses bancos aqui Aquilo ali não é pra gosto não Eu não sei nem por que Que eu tô rindo disso Isso é bullying Nem por que eu tô rindo de você Os caras com as pernas Tudo machucadas Marcadas Eu não vou sentar Nesse banco mais não Eu também Canto de pé Não quero O J é um cara Que reclamava toda vez Eu vou trazer o banco de casa Eu não posso Temos até Ó, maior sacanagem Para de falar essas coisas aí Mano Ficar falando É, mano Eu vou ficar Vou ficar Vamos cantar Vamos cantar Fala aí vocês aí então Fala aí Fala aí É, agora é Como é? É, stand up Stand up Stand up É, stand up agora Fala você Brincadeira Olha lá Cheio das resenhas Brincadeira É muita história Uma vez Uma vez A gente fez assim Rapaziada Vamos fazer reunião Vamos fazer reunião Vai ser aonde Vem todo mundo aqui pra casa Beleza Vamos pra casa do J Chegou todo mundo lá Primeira coisa Porra, mano Agora a gente entendeu Por que que você demora Pra sair de casa Uma escadaria Porra, mano Uma escada que sobe aqui Ó Uma escada aqui Ó Você sobe escalando O Negrão chegava lá em cima Metinho aqui Ó Isso mesmo É verdade É verdade Desci Falei pra ele uma vez Meu amigo Se você cair daqui Mano É Quero ver quem vai subir você Quero ver quem vai subir Não, assim, né Tirando Lógico, né A parte negra da história Ainda bem é isso aí, né A parte suja A gente falava assim, mano No dia que aconteceu Toda cena A gente falava assim Caramba, ainda bem Que a gente tava junto, velho Ainda bem Porque se acontece Dentro da casa dele Eu ia ter que tirar ele Um pedaço, mano Eu ia ter que tirar ele No teco Mentira É mentira, mano Eu ia ter que tirar ele Pra arrancar a perna Pra cá Puxa pra lá Ia montar depois Aí montava depois Ia ter que ser aqui, mano Na chavinha Toda terça-feira Ultimamente, assim Quando ele ainda tava entre nós A gente tava Tipo, toda terça A gente tentava escrever Alguma parada Aí chegava lá em cima Eu já falava, mano Vamos decidir aqui Se nós vamos fazer lá embaixo Ou lá em cima Porque se ficar subindo Toda hora Não dá, né Pelo amor de Deus Não dá Aquela escadinha Ela fala Mano Sacanagem Sempre regado A muita comida Você é louco Que delícia Aquele lugarzinho ali, mano A gente tem uma foto, velho Tem uma foto Nossa Tinha um quadro Tinha um quadro Lá na casa dele Que na verdade Era só o molde Só o molde Só o molde Aí os caras Vem e metem aqui No quadro Pega aqui A armadura E mete aqui Saiu todo mundo No quadro Tá bom? Foto de quadro Não pode falar Que não tá no quadro Exatamente Tá ligado? Coisas naquela casa Lá Da hora Da hora Cê é louco Cê é louco, mano Cê é louco, né? Deixa eu cantar uma música aí Faz um rema Bem batucado, vem Cê é louco Cê é louco Cê é louco, mano Cê é louco Se declarou Muito bom Dona de mim é Sem reação Não resisti Eu Só obedeci Sem olhar pra trás Me conduziu E eu me entreguei Nessa paixão Eu mergulhei Hoje a solidão Não existe mais Cada gota que cai do teu suor É um mar de felicidade Explode toda emoção Outra vez E a gente faz Amor Outra vez E a gente faz Amor Outra vez Aí, na moral A Drica A Drica Lembrou bem, mano A Drica Lembrou bem Era isso aqui Era isso aqui mesmo Caralho 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 Mano, esse cara me mandava uns áudios de WhatsApp E era os melhores que eu tinha, mano Os melhores que eu tinha eram os áudios dele E aqui mesmo, essa balançada não E aí, Zara? O bicho era foda, mano Você é louco Muito bom, mano Várias paradas Uma vez ele quase matou nós também Falando nisso, né? Já que é pra deixar tudo as claras Tava até lembrando com o Eric Na hora que nós tava vindo Quando ele era do Becos ainda A gente foi tocar numa parada Onde que era, Eric? Serra da Cantareira? Pico do Jaraguá Ah lá, Davi Davi fala igual Davi fala igual Acende a luz aí Nossa Acende a luz aí, Davi Muito bom Da hora lá, mano É assim que funciona Então, mano A gente foi tocar nessa parada aí Lá no Pico do Jaraguá Só ele dirigia, né? Eu dirigei, mas não tinha carta Aí descolamos um carro do pai do Julião lá Aí a gente falou pra ele Jota, vai você dirigindo, mano Você que tem mais a mãe O bagulho era longe pra caramba Tinha que pegar a Bandeirantes E ele tava amarrudão esse dia Não, não, vai com o Eric Foi com o Eric, só no carro E eu na mão Falei, puta O dedo E fui Fui dirigindo, mano Esse carro ferveu umas 30 vezes 30 vezes ferveu, mano E aí Uma hora ferveu no meio da Bandeirantes, mano Parou o carro na pista do meio aqui, ó Nossa Na pista do meio Quase morremos, mano Aí chegamos lá ainda A mulher falou lá de cima Da varanda Não, vocês chegaram 3 horas Atrasado, pode ir embora Nem tocamos Falei, tá vendo, Jota Se você tivesse dirigido Falei, agora é com o PMI, né? Não sei o que, não sei o que Mas tá bom Que jeito? O que ele falou? Então? Que jeito? Caraca Bicho era zica, né? O negrinho O negrinho Mano, tem uma foto dele Mano, tem uma foto dele Que a Mônica mandou pra gente De vivetinho, velho Você é louco, mano Acho que eu já vi Nossa, mano Com o coquinho muito engraçado Olha aquela foto É o racho, velho O racho A foto do Nid Só do Nid De cotoco O Nid De cotoco Viu, gente? O Nid De cotoco Ó, cotoquinho O Nid Minúsculo O Nid Minúsculo O Nid Com I É de Nid É de Nid Né? E tal E o Jotinha Com aquela cabeça lá E tal, mano O Dia das Crianças É muito boa aquela foto, mano Zé louco Já vi, já vi Já vi Presenciei Aquele menino lá Bichão Zé louco, mano Assim, no dia No dia que aconteceu a cena E tal A gente tava Eu e ele A gente tinha, né? Coisas de Negócio dele Do Magninho Tá ligado? Uma camiseta, mano Que a minha era Toda com flores E a dele era Agora Só Só manga, né? Né, mano? Só, né? E tal Falei, porra Né, mano? Dele é mó diferente Com o nome, mano Falei, caramba, mano Parece coxa Parece esse negócio aí Mas vem um dia aí Zau, né, mano Aí, irmão Chegamos lá no pagode No dia Que rolou toda a cena Na hora que eu apareci Ele já tava assim Escondido atrás da Eu falei O que você tá fazendo Atrás dessa raiva? O que você tá fazendo aí, mano? Ele era a raiz do bagulho Sai de trás desse negócio aí Que você não consegue não Se esconder Porque a nossa roupa era igual É, começou a mola, né, mano? Aí teve uns caras Um cara que não veste preto Um cara aí que não veste preto E começou com as piadas dele Que ele é bom de piada Ele é bom, ele é Ele é bom de piadista Ele dá pra um bom piadista É, ô Ele, ó Marco Luke, ó Aqui Chegou o par de vaso Chegou o par de vaso Você vai pagar muito aí Vazão Dois vazão, mano Dois vazãozão mesmo Dois vazazos, tá ligado? Aquele vazão Aquele que coloca na porta Daquela casona bem grandona O cara coloca até coqueiro Dentro do vaso Era eu e o Jota, mano Um coqueirão O outro com pé de manga Enorme, mano Dois pequenininhos Tá ligado? E nesse dia a gente riu, velho Por causa desse bagulho Riu mesmo Nossa A mola foi grande Por causa dessa parada A maioria dos momentos Acho que era isso, né? Era só risada Era mão barata Era da hora demais Esse cara era Sem palavras A gente fez uma parada Uma mão Uma festinha ali, mano Aí De um cara aí do trabalho Que porra Ah, mano Eu faço com o texto Que tanto Fala, mano Que a coisa que você faz bem É cheirar Tá ligado? Que esse bagulho aí Te dá toda a condição Cheirar Que eu digo, gente Não é droga não, viu? Tá segurado aí Não é droga não É aquele Tem uma condição, sabe? Cara, respira bem, né? De pegar o ar, assim, né? Expansão Essas coisas Conseguiram entender? É Napa Uma chulapa É essa aí mesmo E tal Fornalhão Fornalhão, né, Serginho? Fornalhão, meu compadre Não, mas Não, tô lembrando Porque eu comentei Uma vez com vocês Né E, mano Quando esse cara Falou um bagulho Nessa festa E tal Quem tava fazendo Violão com a gente No dia Foi o Edinho O Edinho do Filho Trato E tal Que tá lá Com os meninos lá E tal Mano No dia Que ele falou Esse bagulho Ele falou assim Mano Vamos cantar Uma música, velho E tal Aí ele deu a ideia Aí Na brincadeira Ele falou o bagulho Mano Deu uns 10 minutos Deu uns 10 minutos O Edinho começou A mandar esse som aí Você é louco Pensa Os caras Tem um vídeo disso, mano Que a gente não tentava tocar A gente não tentava tocar De lembrar De olhar pra cara dele E o cara assim, ó Não sei do que vocês estão falando Tá rindo do quê? Vocês estão rindo do quê? O que que tem de engraçado aqui? Pô, tá engraçado Esse dia foi Sacanagem Dona Aninha Um beijo, Fabi Obrigado, hein Tamo junto Ô, família Beijo, viu? Da hora, da hora Foi aniversário dela Dia desses aí Foi É Uma coisa que a gente precisa falar E Tá isso Guarda os ouvidos aí Guarda os ouvidos aí Guarda os ouvidos aí Estamos nós Fazendo um bagulho Lá isso Do Sul Do Sul São cartão do Sul S.C.S. Me chega um rapaz Cantor aí Porra, famoso Famoso Sai dessa história aí Famosão Saudade de quem? Famosaço 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 Então Nós fazemos Fazendo porra Até o passinho, né, mano? Até o passinho a gente tá fazendo Estava legal pra caramba O cara aí Quando o cara Não é o cara da viola O cara do pandeiro Falou assim pra ele Porra, a gente tem várias histórias Né, cara? Não dá nem pra contar aqui Não dá nem pra contar aqui, mano E tal Aí, beleza, mano Pô, a risada ficou aí Nessa onda A gente já sabe da, né Da história do Rapaz, do cantor O cantor Já tem meio É, mas aí O cara A gente não sabia, né O cara Confirmou É, só disso Aí, irmão Estamos nós no palco Aí ele pegou Chamou o cantor Onde era o cantor? O fofo Nossa Já não gosta Levantou pra cantar O rapaz Quando ele levantou pra cantar O rapaz ficava assim Fazendo uma canção É, que não sei o que Afofando Mentira Afofada Mas na hora do Mas o gordinho metou aqui, ó E passei pra trás ali, caralho E aqui, ó Ele metou aqui, ó E aqui, ó Aí ele olhou pra nós Olhou pra nossa cara Ô, Vini, vai pra lá Ele olhou pra nossa cara, mano Ô, Vini, vai pra lá Eu já tava quase caindo com o cavaco Rindo pra caramba e tal Rindo demais, mano E ele com aquela cara ali Gol contra, meu irmão Gol contra Aquele Já até imagina a cara Tá assim, mano Só timeiro É tudo comigo e tal De repente a bola bate Tá, mano O que eu tô fazendo aqui? Tava ali Não tinha nem talia naquele lugar Não tinha que talia Não tinha que talia Quando ele percebeu aquela Com a buzininha do algodão doce Mano O fofo ficou com a cara Que nunca ouvi, velho Não ouviu Vou falar uma palavrão, né? Ele ficava Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Exatamente isso Aí na hora que a gente saiu do bagulho Ele me deu aqui, ó Ninguém fala desse bagulho não, hein? Ninguém fala disso É foda Pô, não teve jeito A gente encontrou O cantor O cantor Oura Sim Oura Não, não é isso aí, não É outro É outro É outro Sim, sim É outro A gente sabe É outro É outro Amigo do Deca Deca faz banda Deca Deca faz banda Deca faz banda Ih, rapaz Também te amo Que bom E tá, mano Então, mano Porra As situações foram Poucas Poucas Porém Ele é mesmo Ele é mesmo Eu conheço ele Muito boiola O Deca é isso Não é pra o guardanã da Paca Pra quem guarda as coisas Exatamente É isso aí Vem, velho Eu tô dentro Aí, aí Tá dentro Aí, aí Valeu O industrial Ele gosta de cara pesado, hein? Cuidado Ih, carai Ih, carai Ih, carai Ih, carai Tá bem que essa semana Comecei a correr Então Caminhada seis e meia da manhã É bacana, gente Acompanha meu status lá Seis e meia da manhã Dá um Quick pra fazer uma caminhada As coisas tão mudando Exatamente Mano, deixa eu cantar mais uma Canta, meu irmão Pra você chamar outra rapaziada Aí pra não Atrapalhar ninguém, né? Não, olha Só Dó menor, dó menor Só quadradinho dó menor Rapaziada Nesse dó menor mesmo Deixa eu mandar uma parada aqui pra vocês Tá bom A Rede Gira Brasil Trabalha com alguns parceiros E um deles é a Formuve Formuve Aplicativo De mobilidade Aqui em São Paulo Tá certo? E aqui já funciona muito bem Estão vendo o código aí na tela? Rapaziada que trabalha aí Uber 99 Cadify Cadastre-se na Formuve Meu irmão Só o fato de estar online Você já tá ganhando Certo? Só tá com o passageiro não Só sair correndo Se cadastrou Já tá bem pra caramba Certo? É isso aí Formuve Pode pegar mais um pouquinho Vambora Música do grupo De qual eu faço parte Percos e Mielas Sou Eric Vem tocar Vem tocar isso aqui Cola Eric Vem caralho Só essa só Eric Locati Ficar atrás das câmeras? Só essa só Alô precão Tamo junto meu parceiro Pegou? Aí Rapidinho Só essa só Música de JS E Edicinho É isso? Edicinho Edicinho É isso? É isso Não, não Não, não Não colocou nem um pingo no I Vambora Tem peças aí É, então Música do grupo Pegos e Vieira Vambora Pedrado Quando eu te conheci Eu te falei Da batucada Do suíque Da levada Do cavaque Do bandeiro Depois te apresentei Pra minha rapa Te levei pra madrugada Não menti Sou pagodeiro Do nada Você vem me dar um papo Que eu só penso No cavaque Eu vou ter que escolher Eu amo tudo aquilo Que eu faço Tá perdendo Seu espaço Tchau e benço Pra você Que não acreditou No que eu te falei E não vacilou E pagou pra ver Que com os amigos Eu ia sair Se li Pra curtir o pagode Tudo junto Olha o Vagni E te deixar Meu bem já escolhi Eu vou ficar na batucada Voltar a tocar pagode De balada Curtir com meus amigos Da quebrada Sem ter hora pra chegar Meu bem já escolhi Eu vou ficar na batucada Voltar a tocar pagode De balada Curtir com meus amigos Da quebrada Sem ter hora pra chegar Sou mais eu Sou mais eu Que o bem que te avisei agora Sou mais eu Nossa história Sou mais eu Tô ouvindo a nossa história Por ciúme Vem, Vigodinho Sou mais eu Mudou a nossa trajetória Sou mais eu Pode ir que já passou da hora Sou mais eu Mandou as costas Foi embora Você me perdeu Quando eu te conheci Eu te falei Da batucada Do swing Da levada Do cavaco E do bandeiro Depois te apresentei Pra minha rapa Te levei Pra madrugada Não mentir Sou pagodeiro Do nada Você vem me dar Um papo Que eu só penso No cavaco E eu vou ter que escolher Eu amo tudo aquilo Que eu faço Tá perdendo Vai Serginho Samba Pra você Que não acreditou No que eu te falei Então vacilou E pagou pra ver Que com os amigos Eu ia sair Pra curtir um pagode E te deixar Meu bem já escolhi Eu vou ficar na batucada Vou tatuar com a pagode De balada Curtir com meus amigos Da quebrada Sem ter hora Pra chegar Meu bem já escolhi Eu vou ficar na batucada Vou tatuar com a pagode De balada Curtir com meus amigos Da quebrada Sem ter hora Pra chegar Sou mais eu Bem que te avisei agora Sou mais eu Pode ir que já passou da hora Sou mais eu Virei as costas Vou embora Por ciúmes Sou mais eu Pode ir que já passou da hora Eu esqueci Sou mais eu Pode ir que já passou da hora Sou mais eu Virei as costas Vou embora Você me perdeu Sou mais eu Bonito, rapaziada Alô, JTS Tamo junto, meu irmão Pra sempre Sou mais eu Grupo Se Liga Grupo Bex e Vielas Tirando aquela onda Sempre mandou Obrigado pelo convite De toda segunda-feira Se não for nós Mano, não é mais ninguém Exatamente E depois de nós Vem nós de novo Exatamente E é tudo um bolo só Uma coxa Tudo água flutuada Dá boa Graças a Deus Esse cara gerou muitos frutos Pra nós Vai gerar ainda Se Deus quiser Nada ali Só mandar Exatamente Rapaziada Que nome Por ciúmes Por ciúmes Sou mais eu Bonito É isso aí Amigos e Vielas JTS era meu parceiro De composição também Tem várias coisas pesadas Tem umas lá Tem umas bacanas lá Muito bom Irmão Tem umas até que eu não consegui Nem pegar até hoje ainda Pra terminar Vamos terminar Se couber Um nominho Se faltar aquela vírgula E tal A gente tá aí A gente tá aí Mano obrigado Obrigado você meu irmão Você é louco sempre Obrigado sempre Alô Thaís Chorando Alô cunhado Já chama o próximo Vamos chamar agora Vamos chamar agora Gente Cara São várias coisas Que a gente precisa falar De várias pessoas Que a gente gostaria De comentar E tal Mas acho que o mais importante Hoje é Falar daqueles que estão aqui Que se dispuseram a estar E tal Todos os amigos Que não puderam Um forte abraço Muito obrigado Pela força de sempre E tal E a gente tem também Mais um brother Nosso amigão Porra Da família Se liga Do JS De todo mundo Mano Esse cara aí Porra É O menino O menino lindo Do Lá da quebrada Do Vagninho Tá Pera aí gente Olha só Alô irmão Olha só Fecha no Nini Por favor Fecha no Nini Fecha no Nini Que é hora do Nini Para Close Close Nidine Close Nidine Isso aí Com vocês Mano Ele é foda Velho Com vocês Eric de Souza Gente Vamos me intrometer aqui rapidão A parada que eu lembrei Que tinha falado É envolvendo o Nini No bastidor eu conto Né gente Então a gente tem muito Muito, muito, muito A agradecer Muita gente Chegou o cara que Arranca o coração Das minhas Isso aí Gente Pegue esse Visu aí Pega esse visu Agora aumenta Vai aumentar Cadê Obrigado Tani Eric de Souza Você é louco Irmão da hora Porra Excelente músico Excelente pessoa Só cantar Só mesmo É Só cantar não dá Não dá não Não dá Posso roubar o violão Do Deca ali Porra Chama aquele lá Porra Legal Legal Pode Pode tocar Toca pelo menos Uma Mão mancada Não vi Desculpa Se fosse o Deca Saia Se fosse o Deca Saia Já Posso aproveitar a audiência Por favor Irmão Fala o nome do Deca É Rede Nacional Que é Dorival O Brasil quer saber O pessoal pensa que é mentira Mas é Dorival O Brasil É Dorival não É Valdeni Pra mim é Dorival Pra mim é Dorival Pra sempre Forever Dorival O Dorival O Dorival Ainda tem um negócio De Dorival Tem um negócio Agora Valdeni Valdeni Nenhum motorista do ônibus Chama Valdeni Nenhum motorista do ônibus Lá de Lá de Ribeirão Pires Aquele que vai buscar as crianças Na Lá 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 no meio do negócio Paca nos bagulhos Aquele lá Aquele lá Mas a gente te ama mesmo assim Muito obrigado Alô Du Madureira Tamo junto Tamo junto Tamo junto Muito bom Final de semana aí A gente tá junto Rapaziada E soltou meu negócio De novo aqui Tá soltando fácil Soltou aí Manu Soltou Atrás Atrás Soltou Samba Qual que é o samba Qual que é Linder Esse Ninho é engraçado O Ninho é um cara O Ninho é um cara muito empenhado Sujeira O Vini é um cara que caiu do fio O Vini caiu do fio O Vini caiu do fio O Vini caiu do fio É o Vini caiu do fio Aí o Vini começou Aí eu conheço Eu conheço Eu conheço todo mundo Aí ele falou Não, mas tá fogo Aí eu falei Mano Tem uma parada ali pra você Ele não pensou duas vezes Né, bicho Vamos, vamos embora Projeto Vamos trabalhar Quer trabalhar? Vamos trabalhar Aí ele me chamou Engraçado que é assim Vou chamar um cara que toca Que canta Que não sei o que Aí o J Você canta? Canta aí, pai Ele não tinha a vaidade, né? De cantar sozinho Canta aí, pai Mano Eu tenho uma coisa Ah, mano Ah, gente Não aqui, né? Aqui Aqui, ó Aqui, mano Aqui, ó Lá na frente Não, puxando a camisa, né? Ele tocava aqui Tocava, dava duas palhetadas E puxava a camisa Uma coisa que ele ficava bravo A camisa dele entrava aqui nos cantos Ele ficava puxando Quando ele ia tocar Não é, não é, não é Fala disso aí Não vou voltar nessa história Não Voltar nessa história Não A sua não tá, mano A sua tá legal A sua tá legal Se eu tirar Se eu tirar essas blusas Você vai ver que precisa puxar também Quando era muito claro Apareceu o suorzinho Eu puxava Tá rolando Tá rolando aqui Deixa pra lá esse assunto aí Tá rolando Fazer até um É isso Tá rolando Tá rolando Eu ficava bravo É isso aí, ó Ó, o segredo aqui, gente Então, gente Então, gente Vamos lá Vamos atualizar a situação Vamos lá, é Um amigo pediu pra dar um F2 Na verdade é F5 Né? É Hoje a nossa live Ela é em homenagem A gente vai cantar as coisas Lembrando ele Tá certo? Hoje a intenção não é mostrar trabalho Hoje a intenção É simplesmente homenagear Fazer Aquele cara Exaltar Quem tá com a gente sempre E é esse cara Através de luz Através de inspiração De esperança Esse cara aí Tá bom, gente? Então, se a gente tá conversando bastante hoje É por conta disso A gente tá falando bastante É por conta disso É pra lembrar o irmão Semana que vem a gente vai cantar tudo E tal Vai tirar uma onda E tal Mas hoje É isso A gente aprendeu isso Faça-o agora Porque daqui a pouco A gente não sabe como vai ser Então aprende aí Você também que tá reclamando Toma essa Então 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 Porra, mano Eu tô xingando a TCT, imagina Manu tá bravo Gente, não chamem o Manu No Uber Não chamem Não chamem o Uber Do Manu Essa semana, tá? Se aparecer lá, Manu Uber É Se aparecer Manu Uber Você cancela Não vai, gente Pode pedir cancelamento Cinco minutos dá tempo, hein? Eu recebi o áudio Que acho que ele se inspirou Aquele áudio é legal Aquele áudio é legal Aquele áudio é legal Eu recebi e já mandei pro cara Fê, Manu Você tá inspirado nesse cara aqui hoje, né? É, é isso aí O carro é meu Eu faço o que eu quiser Desce Desce do carro E me paga Não sou esse cara aí não Mas não, gente Mas é verdade Mas é verdade Tá? Desculpa Se a gente é um pouco Rígido na palavra Um pouco rígido na ideia Mas é isso Às vezes as pessoas Caem em paraquedas aí Só quer ver e tal Só quer ver e tal Não sabe o que tá acontecendo Então A gente explica Antes de julgar A gente pega e fala Eu aprendi isso na minha vida Antes de falar O Eric Você deu uma cara comigo Não, fala O Eric O que que aconteceu? Se ele me falar aqui e tal Eu vou falar assim Não, mano Então aí Não gostei de tal coisa Aí sim Mas fora isso Não A gente não tá aqui Pra ensinar a ninguém também Não Não sou Homem guinento Pra escrever conselho Gostou? Ó Já viram essa cena antes? Forgando, hein? Cadê o Reco Reco? Cadê o Reco? Olha isso, cara Muito sujo Irmão Fica à vontade, velho Desculpa Você não falou nada O pior é que eu não falo O meme não canto Me colocaram aqui numa fria O pior é isso Eu tô pra caramba O que que a gente vai fazer? Se quiser, velho Se quiser, mano Alguma coisa E a gente Vou tocar ela O que que a gente faz aquela lá? Boa, legal Legal Em dó maior? É, mas É, então Ela é diferente, né? Tem várias nuances De harmonia e tal Me ajuda aí Com alguma coisa, mano Eu não canto Você sabe que eu não canto? Ah, canta É, Thiagão Bem separado aí, meu irmão Bem separado A todo mundo Um abraço pro Lolo Na telinha É que eles não sabem Harmonia é chata Bom É Você sabe Fala essa modulação É Aí, aí, isso Pode ser Bora Igor Amorim Jesus Estrelas Linda Me ajuda, mano Que eu não vou junto É um amor lindo de se ver Direção Mas quase fui na contramão Bendita estrela Bendita estrela que apontou a direção Recalcula a rota desse love O novo vento nos envolve Em um sopro de verão E olha que essa vez deu mão Alô, Budóia Um pit stop Só pra aproveitar a visão Olha como é lindo Tá tudo fluindo Nossa senhora em órbita Tem um pedido Quer casar comigo Pensou na proposta Um altar divino Com o céu sorrindo Vê se você gosta Se você disser que sim Já tem até um pouquinho Estrelas e um lindo véu De nuvens De nuvens De nuvens De nuvens É um amor lindo de se ver Que dá pra gente esse poder De voar Iê, 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 Iê E nós as tuas é você Vamos se descobrirem o prazer É amar Iê, 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 Iê E nessa gravidade zero, o vento vira um maestro e rege a nossa direção Mas quase foi na contramão Vente de estrela que apontou a direção Recalcula a rota desse lobo, o novo vento nos envolve em um sopro de verão E olha que essa vez deu mão Onde deslobe só pra aproveitar a visão Olha como é lindo, tá tudo fluindo, nosso amor em óbito Tem um pedido, quer casar comigo, pensa na proposta Onde é te lindo, com o céu sorrindo, vê se você gosta Se você não sabe sim, tem o tempo que eu não tenho E o lindo mel de nuvens De nuvens De nuvens De nuvens Olha como é lindo, tá tudo fluindo Tudo fluindo, nosso amor em óbito Tem um pedido, quer casar comigo, pensa na proposta Onde é te lindo, com o céu sorrindo, vê se você gosta Se você disser que sim Quero casar comigo, pensa na proposta De nuvens De nuvens De nuvens De nuvens Felipe Herrera, nuvens, eu lembro que eles sentavam aqui de estrelas, muito bom. Que estará no CD do Grupo Se Liga, viu gente? Exatamente, isso aí não fala, isso aí não fala. Vai sair? Como é que tira uma coisa dessa aí do disco, mano? Como é que? Manda mais, manda mais, manda mais. Meu Deus, eu não lembro. O Manu que cantou, o Manu canteu outro tom. É, por isso, por isso, por isso. Mano, fala o papo lá de vocês, aquelas bagunças lá, que eu lembro que vocês fizeram resenha pura vocês dois também, né, mano? Eu tava lembrando do dia que a gente foi gravar os corais. Pode crer, pode crer. Porque a vozinha dele era fina, ele não conseguia fazer grave nenhum. E o Manu foi usando ele. É verdade, mano. Chegava na hora do grave, não tinha, não saia nada. Não dá pra mim. Mas como que você manda mensagem pra alguém sensualizando? Como que você manda mensagem pra sua mulher sensualizando? Não tem grave nenhum. Não tinha nada. Mano, nesse dia a reserva foi tão grande que ele falou assim, mano, mas fala um bagulho. Você não manda mensagem pra sua gata, mano, bagulho e tal. Ah, Manu, Manu, tem meu jeito. Tem meu jeito, mano. Ele ficou sem resposta, ficou sem jeito. Consigo, mano, e tal. E a mulher era muito grande nesse sentido aí, você é louco, mano. Ele perdeu a linha. Ficava bravo com aquela voz fina. Eu ficava bravo com aquela voz fina, né? Tava um medo, tava um medo, tava um medo. Nada, nada, não. O Wagner tem uma história do Wagner de voz fina. Mas não vou falar. Só mandar um abraço pra tia do Wagner. Um abraço. Histórias de bastidores. Mandar um abraço pra tia dele. Muito bom, muito bom. Muita onda, Zé Lula. O Zé Lula. Mano, lembrar do Jota não tem como lembrar com alegria, né, cara? Não tem como não lembrar com alegria. Com coisas boas e tal. Mulas e tal. Você é louco. Ele... No dia que... No primeiro dia que a gente fez um som junto, né? O Se Liga e tal. Foi numa festa e tal. Numa... De um pessoal do Nii, um dos amigos do Nii e tal. Lá em São Caetano, um palco muito legal. E era tipo 11 horas da manhã, mano. Domingo, 11 horas da manhã, tá ligado? Tipo aquelas que vocês me levaram de madrugada, não, né? Não. Não, aquela não, aquela não. Aquela lá. Das costas? Aquela lá. Aquela diferente. Tá chegando mais uma aí. Já tá o convite feito pra você aí. Inclusive eu não vou dar a gente. E tal, mano. É, eu acho que... Não. O Eric nunca vai. O Eric nunca vai. Guarda aí, dia 28. Guarda aí, 28. Muito bom. 28 não, 29 que vai ser 6 horas da manhã. Ele dá uma sorte 6 horas da manhã, cara. 6 horas da manhã, mano. Tá. Nesse dia aí, velho. Nesse dia. Mano, 11 horas da manhã. Domingo, mano. Domingo. 11 horas. Domingo não assisto nem pra ver Fórmula 1. Imagina pra fazer um samba. E tal. É, levantamos e tal. Vamos todos lá. Chega lá todo mundo e tal. Beijo, dona Mariazinha. Muito obrigado por todas as oportunidades com a gente e tal. Fizemos uma parada. Ele e o Leandrinho. No dia e tal. Irmão, ele, o Leandrinho e o Gé. O Ceará. O Ceará, mano. Irmão, ele tirou uma foto do Gé. E tal. Aí ele fez aquela mula dele. O Gé ficou quieto, mano. Ficou quieto. Uns 30 minutos. Não. Ele, na hora que ele ficou quieto, ele já começou a formular tudo o que ele queria fazer. Ele foi e tirou uma foto do Fofo sentado. Ele lá, lá, trocando ideia. O Gé foi lá e fez assim, ó. Ah, aumentou a foto. Irmão, você tem a imagem aí, rapaziada? Vocês tem a imagem aí? Não. Não tem, né? Não tem. Que pena, mano. Mas, irmão, como é que é o nome daquele personagem lá, mano? O Popo. É o Sr. Popo. O Sr. Popo. Cheguei a ver. Irmão. Foi coisa de 40 minutos, irmão. Coisa de 40 minutos. O moleque estava assim, quietinho, a mão esquerda assim dele, ó. E aqui, olhava para a cara dele e fazia assim. Acabou com a vida dele. Aí ele falou, é, me zoou. Todo mundo almoçando, ele pegou e jogou na mesa o telefone. O pessoal que estava na festa saiu. E o todo mundo assim, ó. E aí? Que a gente não se conteve com a risada. E ele meteu um aqui, ó. Não gostei. Quando ficou sem resposta, ele não gostava. Aqui, papão. Aqui, papão. Aqui, papão. Mas eu falando nisso, ele fez uma minha também. Uma montagem. Verdade, mano. O dia que a gente... Ah. Essa tem que aparecer, mano. Essa tem. O dia do saci, papai. O dia que a gente foi tirar foto lá no... Lá no beco do Batman, lá. Aí esse cara, ele pegou minha foto. Pegou minha foto. E fez um saci na foto. Eu vi essa também. Mano. E eu procurando os negócios, eu não achava ele. Eu não achava algumas coisas. Para montar dele, eu falei. Deixa, Jota. Deixa. Então, por isso que tem uma música que a gente canta, a gente zoando, que a gente toca os partidos. A gente tem aquela música lá. O saci rodou. Aquela que eu amo. Então, aquela que você ama. E ele, no dia... E você quase compôs. A gente cantando essa música, ele falou. O Vini rodou, Pio. Hoje, se não canta essa parte, se a gente não canta essa parte desse jeito, não tem graça. Porque eu falo para os caras. Mano, vamos cantar essa parte aqui assim. O Vini rodou, Pio. E aí, roda no palco, fica parecendo um louco. Já não é muito normal. Já incorpora, né? Já não é muito normal no palco. Mano, tem um menino. Por isso que eu não gosto dessas coisas. Também não incorpora. Do nada. Você vê que os caras são tão sujos. Quem tem medo, já fica arrepiado. Você vê que os caras são tão sujos. Tipo quem tem medo, igual eu e o David. Olha como o Ni e o DVD estão no celular, cara. Só procurando. Vai lá, Mano. Mostra lá. Achou. Achou. Fecha na câmera. Fecha na câmera. Alô, 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 Bolívia. Alô, Bolívia. Fecha nessa câmera aqui, irmão. Por favor. Fecha, gente. Esse é a montagem do JS. Isso que o JS fez, ó. Fecha aqui, irmão. Esse sou eu, mano. Isso, pai. No telefone, no telefone. Isso. Olha aqui, gente. Esse sou eu e o JS fez isso aí comigo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso porque a gente era amigo, hein? Artes de JS. Imagina se a gente fosse inimigo. E o Gorrinho. E o Gorrinho, não. O Gorrinho, cara. Muito bom, velho. Muito bom. Muito sujo. Muito bom, cara. Eu também fiz um monte depois dele. É porque eu não tenho, né? Porque o celular é cheio de memória. É, tá tendo várias coisas aí. Várias coisas. Mas tá bom. Paga as conversas. Aguarda. Paga as conversas. Mas eu retruquei. Apaga as conversas. Num dia triste, a gente teve uma felicidade derrisada pra caramba. Num dia triste. Que ele já foi triste. Tentando tirar o JS do carro. Pra poder levar ele pra maca, tudo pra entrar na salinha lá. E ele não conseguia sair do carro. E a gente puxando. E o corpo dele pra fora assim. Eu falei, Jota, mano. Joga a bunda pra fora, cara. Joga a bunda pra fora do carro. E ele não conseguia. Jota, me desculpa. A fofou. Aquela fofada. Cara. Igual o cantor lá. Vem pra cá, cara. Igual o cantor lá. Não, foi. Foi pior. Vai nessa ou não vai? Não, ainda pedindo desculpa. Foi. Foi, Joga. Vai nessa ou não vai? Foi? Desculpa, cara. Mas você vai ter que sentar nessa. Mas o cara, ele viu que a gente tá ajudando ele. Não foi na resenha. Tava na busca. Ele era muito reservado. E a gente nunca viu ele com a namorada. Verdade, verdade. E a gente pensava que era mentira. Eu lembro que eu e o Willian, a gente tava tocando no Sou Moleque uma época. E teve o lançamento do CD do Sou Moleque e ele ia com a gente. Ele falou, não, Souza, eu vou passar aí na sua casa e antes eu vou pegar minha namorada. Eu falei, Willian, é hoje. A gente descobre. A gente pensava que era mentira. Eu falei, não é mentira dele, mano. Gordinho, tá namorando, não. Aí ele passou em casa. Não, ele demorou ainda pra caramba. Eu falei, mano, ele tá arrumando alguma coisa. Aí ele passou lá. Aí ele passou lá, chegou com a namorada. Aí eu já mandei mensagem pro Willian. Perdei uma aposta, mano. É verdade. É verdade. A lenda viva. A lenda viva, ela existe. Ela existe. A gente não acreditava. Ela tá aí. Ele era o único cara que me tirava de casa. Eu sou muito caseiro. Eu quase não vou no pagode de ninguém. É bem difícil. Verdade, mano. Verdade. Eu só via vocês dois mesmo. E eu sempre saía com ele. Sempre saía com ele. A gente combinava. Às vezes dava até preguiça de falar, o Jota, não vou mais não. Ele, pô, mano, vamos lá. Eu falei, não vou mais não, mano. Eu também não vou mais não. Passava uns 15 minutos e ele tava lá debaixo do prédio lá. Da hora. Ele falou, não vou, mano. Ele disse, não, você vai me deixar aqui? Ele falou, não, não vou, mano. Eu falei que não ia. Ele disse, não, não, não. Fazer me arrumar. Ele era o único cara que me tirava de casa. Me tirou hoje de novo. É, fazia que ver. Perdi até a novela, o Mariano. O cara tá vivo lá, né? Os caras quer ver tudo. Me tirou de casa hoje de novo. A novela tá milhão. Tá milhão. E aí, escreve aí. Como é que tá a novela aí? Ninguém deu. Ninguém falou, né? Ninguém deu um parecer, né? Nada ainda. Gente, dá um papo aí. Mano. Mas o Jota era demais. Né? É. Tem que falar. E Jonathan. E Jonathan. A gente teve pouco tempo de amizade, mas foi muito, muito intenso. A gente se falava muito, principalmente de música, assim. Eu escrevia alguma coisa, mandava pra ele, ele escrevia, mandava pra mim. E quando ele entrou no grupo, a gente fazia e mandava pra você. É verdade. Você era tipo o elo da parada. Pode crer, pode crer. A gente escrevia e mandava pra você. Pode crer. Lembra quando ele foi entrar no grupo, ainda o Nimi chamou. Mano, o que você acha do Jota? Eu falei, pô, o Jota canta pra caramba. Ele é meio tímido só. Mas ele canta pra caramba. Se resolver isso, já era. Não foi nem. A gente trocou uma ideia. Aí ele falou pra mim quando ele entrou. Ficou maior feliz também. A timidez dele era tão grande, velho. Que um dia... Não foi assim, né? Aliás, foi inclusive um dos últimos que a gente fez. E tal. Em presença. Né? Em presença física. Ele... A gente no palco do Santa Casa. E tal. Ele cantando uma parada. Ele falou pro público, mano. Ele falou pro público. Aliás, ele cantando. Aí ele... É... Todo mundo no chão. Rapaziada, no chão, no chão. Irmão. E aí foi? Não, todo mundo abaixou no palco, velho. Abaixou. Geral, abaixou aqui. Todo mundo, mano. Abaixou no palco. Deca tava nessa parada, né? Daqui. Abaixou todo mundo no palco, mano. Só aqui, né? Pelas estruturas e tal. Eu consegui. Ele mandou aqui, ó. Ele mandou um aqui, ó. Na hora que ele... Todo mundo no chão, ele meteu aqui, ó. É, meia. Meia baixada. Vai, vai, Jota. Você também, mano. Baixa aí, Jota. Vai, Jota. Até eu fui, mano. Vai você. E tal. E ele... Não, beleza. Tá bom aqui. Então, beleza. Vai, sobe, mano. Sobe. Tá ligado? E tal. Dessa parada, a gente lembra. Falou, porra, mano. Eu lembro. Ixi. Depois que a gente lembrou dessa situação, você é louca, hein? Esse dia foi engraçado, né, mano? Foi engraçado. Ele falou, não, Jota. Porque você não desceu tudo, mano? Ah, pode me zoar aí, mano. Eu lembro. Eu lembro que... Que a gente chegava de mão dada no samba. Jota, vamos chegar de mão dada. Pode crer, né? A gente chegava de mão dada no samba. De quem não conhecia a gente? Pô, dois pretão, mano. Ficava todo mundo olhando. Aí ele... Ele era mais tímido do que eu. Ele já soltava a barba de novo. Falou, agora vamos assumir, vamos. Não, não. Galega, galega. Tá todo mundo olhando. Tá todo mundo olhando. Naquele espeto sampa, no tatuapé. Irmão, estamos aqui. Todo mundo trocando uma ideia. Sai os dois de canto aqui, ó. Aí, ó. E aí, rapaziada? Como é que é, mano? Ele já ficava sem graça rapidinho e ele soltava. Porque geral estava no pagode e viu aquela situação do tipo... Ixi, mano. O cantor e o cara não violam. Mas aí... Quem não conhecia, ele ficava doido. Os dois ali... Vai nessa ou não vai? Vai nessa ou não vai? O que você achava de um pandeiro lá dentro do... Só que é incrível. Eu vou embora daqui. Tá ouvindo. Fala aí, vim. Vai nessa ou não vai ouvir? Você vai nessa ou não? Fala você. Fala aí, vim. Fala aí. Fala aí, vim. Fala aí, vim. Esses caras são sujeiras. Esses caras são sujeiras. É de incrível. A gente fez isso aí lá do Batman também. Um monte de gente tirando uns gringos lá, tirando foto lá. PJ, vamos. E no vídeo, não tem? Vamos, Jota. Então, vamos. Passava três passos, ele soltava com vergonha. Para, caralho. Dá a mão aí. Para, caralho. Tem aquele papo lá, vim. Não sei se você lembra. Acho que não sei se onde estava. A gente estava. Foi na última festa que a gente fez, quando tudo aconteceu. Da linguiça. Eu estava comendo churrasco lá, né? Eu falei, pô, essa linguiça está da hora. Mas eu sabia que ia virar mula, né? Nossa. E... E ela se transformou, mano. Foi a última... Nossa. A última resenha, a última lembrança. Como é que está a linguiça, DPD? Foi isso mesmo. Mano, eu lembro que a gente passou mal de rir. Aí, depois, o último papo, foi só ele pedindo a toalha lá. Não deu tempo de esticar a mão para ele. Aí, foi tudo acontecer. Esse dia, foi um... Passou a neguinha bicuda lá. Senhor, vai me dar licença? Eu vou afiar. Mano, teve uma música que ele cantou lá, do Marquinhos, né, mano? Você sabe? O Vini canta, né? É que o Vini canta, né? Ele canta essa música. Te vê, posso... É, então... É, então... Panela, Vini? Nesse momento aí que o David comentou, a gente, pô, zoou o David pra caramba e tal, coisa toda. Passou essa neguinha braba. Nessa? É, nessa neguinha. Neguinha me xingou porque eu estava na frente dela. É, estava braba pra caramba. A gente tirou um barato pra uma criança, tá? Tirou um barato, deu uma risada. E da resenha do comentário do David, a gente veio, embora eu e ele, a gente veio no sentido do pagode e tal, né? Da maneira como a gente se empendou, ele com o braço por cima do meu ombro e tal, abraçando ele aqui por baixo. E falando sobre qualquer coisa e rindo mesmo, que era essa, esse era o nosso jeito. Aí ele sentou, sentamos, né? Arrumamos as rodas e tal, voltamos e sentamos. E na metade da música, né? Aconteceu aquilo que a gente menos esperava e a gente já sabe e tal. As lágrimas, elas são de saudade, né? O sentimento hoje é de que a gente tentou, mas a hora dele era a hora dele e a gente só tem que respeitar e fazer tudo, tudo que a gente puder fazer pra que o sonho dele seja realizado, né? A gente vai fazer pelo certo, a gente vai correr pelo certo, a gente vai ensinar o certo e tentar dar o nosso exemplo como boas, como uma boa referência. Rapaziada, essa nossa música, ela não é a música que te agrada. Tenta olhar o exemplo de cada pessoa aqui, certo? Que a gente tenta fazer o melhor. Esse espaço da Rede Gira Brasil é um espaço pra todo mundo, é um espaço pra música, não é um espaço pro Grupo Se Liga. Então, todo mundo pode fazer aquilo que a gente tá fazendo. Chamar os amigos, fazer homenagem pra quem quiser fazer, fazer o bem pro nosso segmento, fazer o bem pra vida de alguém. E essa é a nossa proposta cada segunda-feira. A gente começa uma semana, segunda-feira é sempre um dia um pouco mais pesado, mas a gente tenta fazer da segunda-feira um dia leve. Hoje a gente tentou fazer um dia de alegria, trazendo os amigos, trazendo a família, trazendo a namorada, trazendo suas sobrinhas e tal, a mãe que tá em casa assistindo, né, e tal, né, a Geralt tá ali, curtindo com a gente, né, e a gente quer muito mais, muito mesmo agradecer a cada um, cada um que esteve aí, deixou uma palavra, deixou e tal. Nossa intenção hoje não era audiência, não é número de compartilhamento, não é nada. Era prestar homenagem ao nosso irmão, né, prestar homenagem a esse cara, homenagem ao JS, homenagem ao Jonathan, filho da dona Delian, irmão da Mônica, irmão do Willian, certo? Esse cara que tá na foto aí com a gente, certo? Então, gente, desculpa se de alguma maneira a gente hoje não atendeu a alguém, né, por não cantar alguma coisa e tal, mas entendam a nossa proposta no dia de hoje. É ser um pouquinho melhor no nome do nosso irmão, tá bom? A gente quer muito agradecer a cada cara que veio aqui, o Evandro, o Eric, o Igor, o Vagninho, o povo que tá aí, o Sérgio Romeu, o de Souza, o Eric de Souza, o Dorival Valdeni, chamado Deca, né? Rapaziada, a gente é isso aí, mano, certo? Cada dia que passa, o Grupo Se Liga vai se formando mais, como boas pessoas, porque é o que a gente procura. O nosso sucesso, ele não vai vir através de qualquer coisa, a gente não é qualquer nota, a gente não é qualquer verde. A gente é o que a gente é, porque a gente aprendeu a ser o que a família nos ensinou a ser, o bem e tal. E a gente vai buscar isso todos os dias, o bem, tá bom? Obrigado por hoje, muito obrigado de verdade. Rapaziada que apoia aí o nosso movimento, muito obrigado. Quem quiser contratar o Grupo Se Liga, tá aqui, o telefone aí, 98794-8933. Repita. 98794-8933, tá bom, gente? Só mandar ver, entra aí nas nossas redes sociais, tá certo? É... Essa corrente, ela se tornou, na verdade, para nós um amuleto. Todos os lugares onde a gente vai, a gente leva. Todos os lugares. No último momento, a gente pôde tirar e tal, e o David guardou, o David trouxe para ele, e a gente traz todo dia com a gente. Todos os lugares que a gente está, ele vai estar. Está dentro do nosso coração, né? Até no físico a gente vai estar. Então, obrigado, gente. Obrigado de verdade. E vamos cantar para sair? Em paz. Sair bem. Sair de verdade. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, família. Muito obrigado, família. Muito obrigado, família. Vamos juntos. Fazer metade daquela? Tá? Vamos aí, Pedro. A gente se resume a isso. Amigo, hoje a minha inspiração, se levou em você, em forma de samba, mandou me dizer. Tomou todo medo, todo este momento, E faz penetrar, por toda a nossa amizade, Esclarecendo a verdade, sem medo de agir, Em todo mundo. Em nossa intimidade, você vai me ouvir. Nosso amigo, amigo, Hoje a minha inspiração, Se ligou em você, Em forma de samba, mandou me dizer. Então, é isso, é isso, é isso, é isso. Amigo, hoje a minha inspiração, se levou em você, Com você tive certo o que jamais falei, Pois encontrei com a força do mundo maior. A amizade, Nem mesmo a força do tempo irá destruir, Somos verdade, Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Quero chorar no teu choro, Quero sorrir no teu sorriso, Valeu por você existir, amigo. Quero chorar no teu choro, Quero sorrir no teu sorriso, Valeu por você existir, amigo. 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 Muito obrigado, família. Muito obrigado, família. Valeu, Rede Gira Brasil. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.